Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje estamos na vinha do Soalheiro, que deu nome à marca, e estamos no final do ciclo vegetativo, estamos a iniciar a maturação. Como vocês podem ver, o cacho já está completamente fechado e nas uvas tintas é muito fácil nós vermos o pintor, e por isso é que nós dizemos o pintor, porque a pele da uva, a casca da uva, aparece pintada a negro. Na casta branca, na casta alvarinho, neste caso específico, para nós conseguirmos ver o pintor, nós temos que conseguir ver as garainhas dentro do bago e se nós apertarmos suavemente o bago, também notamos que ele está muito mais elástico. Nesta fase, quando já iniciamos a maturação, o cacho fica imune às doenças, portanto, já não precisamos de nos preocupar com mais tratamentos fitossanitários. Isto para vos referir que, durante todo o ano, as vinhas são acompanhadas através de um caderno de campo, onde registramos todos os tratamentos que fazemos, não só os tratamentos contra fungos, mas também os tratamentos em verde, pode em verde, os tratamentos no solo, tudo o que nós vamos fazendo na vinha. Portanto, nós chegando a esta fase, vamos fazer uma coisa muito importante, que é controlar a maturação para definirmos a nossa data de vinda. E vocês podem pensar que o controle da maturação é feito apenas por alguma máquina ou por a medição apenas dos açúcares. Não, não é só por isso. É feito também a nível organolético. Nós provamos sempre uma uva e as uvas já têm açúcar, já têm um sabor diferente e eu, se provar esta uva, é diferente de se provar outras uvas de outros sistemas de condução. E isto também me vai direcionar e vai direcionar o enólogo para diferentes tipos de soalheiros que nós criamos na nossa aveia. Portanto, é assim que nós fazemos o nosso controle de maturação no soalheiro. São as vinhas que mandam na Vindima. Se gostou deste vídeo, subscreva o nosso canal e deixe os seus comentários.